Se você ainda não leu o Recado a Adolf, meu caro, você está errado. Salve habitantes da jibisfera, nesse vídeo eu vou falar sobre uma das melhores leituras da minha vida. Não é um mangá, não é um quadrinho, é uma das melhores leituras que eu já realizei, é uma das melhores experiências com narrativa, com conto, enfim, no geral, tá? O Recado a Adolf mostra por que Osamu Tezuka é o deus dos mangás. Que narrador, que contador de histórias poderoso. Cara, esse homem, ele realmente é uma força da natureza, Osamu Tezuka. É uma coisa assim, justifica todos os títulos, todo o seu reconhecimento no mundo todo. É um dos maiores criadores do mundo. E eu não estou exagerando, todo mundo reconhece, quem conhece a obra dele sabe. Osamu Tezuka, em um recado a Adolf, ele vai trazer pra gente aqui, nesses dois bitolões lançados pela editora Pipoca e Nanquinha. Eu só consegui terminar de ler agora, mas li com muita calma, lendo as referências, as notas. A edição tá linda, tá maravilhosa, né? Tá recheada de extras. Então, eu, poxa, aproveitei ao máximo, usufruí essa leitura. E também fui ler sobre o tema, reler, na verdade, né? Eu sou formado em história, então temas políticos me interessam demais, principalmente temas que são relacionados ao totalitarismo. Bom, antes de mais nada, uma sinopse básica, que eu acho que vocês já sabem. A história conta, ela vai narrar a trajetória de três personagens. A estrutura dela é feita através de um conto tríptico. O que é um conto tríptico? É uma narrativa em que três personagens, três heróis, vão ter suas tramas enlaçadas. Coisas que vão acontecer na vida de um, vão reverberar na vida do outro, e elas vão caminhando juntas, concomitantemente ali, até chegar numa apoteose, num final, num clímax, e resolver a história. Olha, então, o primeiro personagem é o Togue, que é o personagem principal, digamos assim, é o narrador dessa história aqui, é o cara que vai escrever o recado a Adolfi, isso não é spoiler, mas ele é o cara que vai levar essa história pra frente. Ele é um jornalista que acaba sendo torturado pelo regime nazista, então, são muito pesadas as cenas com ele, você acaba se envolvendo demais com essa história do Togue, e você vai ter duas crianças, começam criancinhas, que é o Adolf Camille e o Adolf Kaufmann. São duas crianças que vão morar juntos numa cidade pequenininha lá do Japão, e uma é judeu e o outro é filho de nazista. Os dois são alemães, são mestiços ali, de alemão com japonês, e eles vão conviver, ser melhores amigos ali na infância, só que eles já vão começar a se defrontar com o separatismo que o nazismo começou a criar, essa coisa étnica de hierarquia, de valores entre raças, essas crianças já vão começar a sofrer a reverberação dessas ideias. Veja, elas são puras, elas são inocentes, então elas são amigas, um é judeu e o outro é filho de nazista, mas elas convivem, elas se amam, e elas querem continuar sendo amigas, só que a realidade é dura, e esse quadrinho está aqui para retratar a realidade. Então essas crianças vão ser apartadas, vão ser separadas, e a gente começa a acompanhar a evolução delas durante os anos, porque aqui o Osamu Tezuka age como uma espécie de escritor de romance de formação. O que é isso? São grandes romances que vão contar pormenorizadamente a vida, as trajetórias dos seus personagens, as suas ações no campo social, econômico, no campo psicológico, então a gente vai ter detalhadamente a trajetória trágica desses personagens, porque não podia, não dá para contar uma história sobre guerra e não ser trágico, gente. É triste o que acontece com eles, sem dar spoiler, mas assim, a evolução psicológica e a relação deles, nossa, você vai entendendo o quanto ideias podem envenenar as cabeças das pessoas, principalmente essas ideias, hoje em dia a gente está muito em voga, esse autoritarismo, esse, digamos assim, essa fanatização política, essa polarização extrema de transformar o outro em pior do que animal, sabe, em coisas que você não tem que ter o desprezo étnico que é inferior a você, então aqui ele vai retratar como essas ideias vão destruir, vão, assim, desgraçar a vida desses três personagens, principalmente as duas crianças. O Toque também vai sofrer porque ele já é um adulto formado, ele é contra o totalitarismo nazista, ele é contra essas ideias, contra a guerra, mas as crianças não, elas são ali como tábulas rasas, como diria o filósofo Rousseau, e o que você colocar nelas vai ter a resposta. Então, um dos personagens, o Adolf Kaufmann, vai lá estudar na juventude hitlerista e vai começar a ser influenciado. E o Adolf Camille, que é a outra criança, é filho de um padeiro, vai ficar no Japão. Então a gente vai acompanhar essas trajetórias aí, e, velho, é fantástico a quantidade de tramas e subtramas e enredos que o Tezuca consegue manter direitinho, amarrando, abrindo pontas e fechando, abrindo pontas e fechando. O cara é um mestre, o cara é um mestre da nona arte. A arte eu acho maravilhosa. Tem gente que fala, eu não sei porquê, apesar da arte ser muito cartunizada, etc e tal. Cara, pelo contrário, eu adoro a arte do Tezuca como ela é. Bem estilizada, bem cartunizada, porque ela dá uma espécie de alívio cômico e também ela traz essa característica natural do mangá, que é essa expressividade exacerbada. Que também traz muito do jeito japonês de ser. O japonês tem aquelas expressões bem miméticas, bem... como é que eu posso falar? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você tem aquelas reações nos filmes, aquele jeito próprio deles. E o mangá traduz isso muito bem. E o Tezuca, como o deus do mangá, ele coloca isso graficamente através das expressões. E é fantástico, fantástico o nível de expressividade mesmo que o Tezuca consegue arrancar dos seus personagens aqui em Recado a Adolf. Então, e outra coisa interessante é a erudição de Tezuca. Como é que ele consegue colocar tramas tão intrincadas, com informações muito relevantes. Você vê, o cara é um estudioso do tema, cara. A quantidade de referências históricas reais. Você vê que é um negócio pesquisado, muito bem construído. com, como é que eu posso dizer, apuro de data, de nome, de coisas que você não tinha como saber na época que foi feita essa obra, se você não fosse um grande estudioso, rato de biblioteca. O cara, eu imagino a quantidade de referências gráficas, visuais, que ele teve que pegar de fotos, né? Porque naquela época, ele escreveu isso aqui, desenhou nos anos 80. Imagina, cara, sem internet. Como é que ele leu tanto sobre o nazismo, sobre inteligência geopolítica, sobre essas relações entre os países. Cara, é muita coisa assim. E aí você pensa, ah, então é chato, o cara vai colocar um monte de informação histórica, com apuro técnico e tal. Cara, é um romance, é um romance, é um quadrinho que você lê sem parar. As páginas fluem. A linguagem é muito simples. Ele é um cara que senta você do lado e começa a contar uma história. Ele não tem floreio na linguagem, é uma vidraça a linguagem dele. É super clara e transparente. Ele está preocupado em contar a história a você, que você se envolva emocionalmente com essas personagens. Até tem uns rompantes, uns rompantes melodramáticos. É meio novelístico, meio novelão assim, sabe? Mas, puta merda, é uma experiência. Romance da Informação tem esse aspecto, né? De você conviver com esse personagem durante muito tempo e você se importar com o que acontece com eles. Como é o caso de Tolstói, um grande autor russo. A literatura russa baseou muito, inspirou muito o Osamu Tezuca. O Dostoiévski também. E é isso, velho. Arrecado a Adolf é uma obra-prima que merece ser lida por todo colecionador, todo amante da Nona Arte. Fica a dica também, A Morte de Stalin, que também vai falar sobre um ditador no seu fim, né? Paranoico, querendo matar todo mundo. É muito foda também, fala sobre isso. Fica também a dica do Jojo Rabbit, um filme maravilhoso, que foi lançado em 2019, falando sobre a influência dessas ideias nas crianças. E por esse vídeo é só. deixa o seu like, compra pelos nossos links, e até a próxima. Valeu, galera!